Agora, o assunto é o decreto de isolamento que o governo de Goiás vai publicar amanhã e já começa a valer na próxima segunda-feira. Apesar da expectativa, uma coisa é certa. A população do estado só vai poder circular pelas ruas usando máscaras. Quem traz os detalhes agora é o repórter Almir Costa. O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta live pela internet que o uso de máscaras será obrigatório para todas as pessoas que saírem às ruas na semana que vem. A máscara vai estar no nosso decreto como obrigatório. Como obrigatório. A pessoa saiu de casa, máscara. Entendeu? Então isso tem que fazer parte hoje do vestuário de qualquer pessoa em Goiás. É a máscara. Vários segmentos do comércio e da indústria podem voltar a funcionar, mas com uma condição. Se em determinada cidade a quantidade diária de casos oficiais do novo coronavírus passar de 100, o isolamento volta a ser como é atualmente. Se o quadro tiver algum crescimento maior do que o percentual que está ocorrendo até agora, nós teremos que novamente recuar. Senão nós vamos manter uma curva gradual. Mas que nós vamos poder passar três meses em quarentena total. Até porque já não está acontecendo desde agora. Aliás, os prefeitos terão maior autonomia para fiscalizar e cobrar as exigências que estarão no decreto estadual. Entre o que deve voltar a funcionar a partir de segunda-feira estão bares e restaurantes com metade da capacidade de atendimento, óticas, salões de beleza, concessionárias, operadoras de telefonia, construção civil, escritórios sem atendimento ao público, empresas de produtos elétricos e eletrônicos e comércio de rua, que atua só no varejo. Shoppings, escolas e outros tipos de comércio devem continuar fechados. A Associação de Bares e Restaurantes informou por meio de nota que se as restrições para funcionamento forem muitas, o melhor para o segmento é não reabrir as portas. Situação parecida vivem os lojistas da região da 44, mas a Associação dos Empresários da 44 defende a reabertura. A certeza é que precisamos voltar a trabalhar porque são 30 dias fechados e deixamos comercializar na ordem de 700 milhões de reais, isso causa um prejuízo muito grande e ficar fechado só piora. Todas essas questões e outras também serão esclarecidas a depender do que vai trazer o novo decreto, que será bem mais amplo em relação aos dois primeiros da quarentena. E a crise do novo coronavírus provocou e vai provocar outras mudanças que vão mexer com a vida de todos nós. Sabe aquela lei que limitava a quantidade de produtos que cada pessoa poderia comprar nos supermercados? Pois ela foi revogada pela Assembleia Legislativa, não vale mais. As pessoas poderão comprar a quantidade que desejar caso o estabelecimento não tenha imposto um limite por pessoas. Os trabalhadores da saúde terão um espaço de isolamento para proteger suas famílias do contágio do novo coronavírus. O governo do estado vai alugar leitos de hotéis onde eles poderão ficar. De imediato serão oferecidas 200 vagas em diversos hotéis. E ontem o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. Os acordos para redução de jornada de trabalho e de salários não precisarão da mediação de sindicatos. Com isso, a medida provisória editada no início deste mês vai continuar permitindo a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias e a redução de 70% do salário mediante acordo entre empregados e patrões. E por fim, os concursos públicos em vigor podem ter o prazo de vigência prorrogado. E por fim, os concursos públicos em vigor podem ter o prazo de vigência prorrogado.